Bom, hoje eu quero trazer um pouco da minha experiência como corretor de imóveis aqui na região de Calcaia E eu queria te contar algumas coisas que talvez a Globo não mostre Mas esse detalhe que eu vou te explicar agora E esse dado estatístico que eu vou te entregar nesse momento Vai fazer uma diferença muito grande no que você tem pensado No que você tem planejado sobre a sua questão de moradia E que dado é esse? Bom, o que acontece? A grande maioria das pessoas A grande maioria, eu posso falar assim 90% dos clientes que eu atendo atualmente Nos dias de hoje São pessoas que começam pesquisando e querendo morar em casas Essas são as pessoas, elas querem morar em casas A maioria, chega assim Flávio, eu queria saber onde é que você tem casa Em qual bairro você tem casa Enfim, tu pode me passar essa informação? Aí eu passo, geralmente passo Mas no final das contas Quando a gente começa a analisar o perfil financeiro Quando a gente começa a buscar mais informações E eu passo alguns valores Essa pessoa começa a ficar meio retrancada Ou às vezes acontece essa pessoa ir um pouquinho pra trás E ela dizer o seguinte Não Flávio, essas condições de casas Que você me passou, por exemplo No bairro Arianópolis Que as casas são em torno de 180 mil Casas de dois quartos, por exemplo Eu já vi casas lá nessa média De 170, 175 com dois quartos E aí acontece que às vezes a entrada fica muito alta E aí essas pessoas acabam recuando E indo morar em apartamento Que são aí em torno de 145 Ou já tem móveis 150, 155, enfim Tem apartamentos de vários preços aqui na região de Calcaia Mas o grande X da questão É que lá na frente E eu tenho esse dado Porque hoje eu tenho pessoas Que já às vezes chegam pra mim e perguntam Flávio, como é que eu faço Pra nesse caso repassar meu apartamento E comprar uma casa? Como é que eu faço? A caixa trabalha com trocas? Essa também é uma pergunta que eu recebo às vezes Só que na verdade não funciona dessa forma É um pouco diferente essa parte aí do financiamento E o que é que eu quero esclarecer pra você aqui É que tem um detalhe aqui super interessante Que vale muito a pena você entender É que hoje, tá? Quando você vai comprar Iniciar sua busca Pra comprar a sua casa, né? Pra ter o seu imóvel Vale muito a pena você começar essa busca E pensar em como você pode conseguir Comprar aquilo que você já quer Que é uma casa, tá? E eu quero te mostrar essa oportunidade Por quê? Porque essas casas Esse modelo aqui que eu tô te mostrando Claro, você tem outras possibilidades aqui no bairro, tá? De imóveis que estão nessa fase aqui E imóveis que já estão mais avançados E imóveis que ainda vão começar a construir Mas a grande questão É que hoje Se você conseguir Se planejar Fazer uma programação Junto aí com o corretor Que tá te acompanhando Tá? Vale muito mais a pena Você comprar uma casa Do que um apartamento Nesse quesito Porque algumas pessoas Geralmente Quando chegam nessa fase aí Dos dois anos Três anos Elas começam a pensar em casa E se você começa a pensar nisso hoje Desde já As possibilidades de você conseguir comprar um imóvel Aqui no Jardim Caraí É muito mais interessante Porque hoje você tem imóveis aqui nessas regiões, tá? Imóveis na planta Em fase de acabamento E já prontos pra morar Com preços de apartamentos Então isso pode ser fantástico Até porque Se você comprar na planta Você tem possibilidades De até fazer um parcelamento Enquanto o imóvel fica pronto Então Essa possibilidade Esse dado estatístico Ele Eu quis trazer pra você aqui Pra Justamente facilitar um pouco mais A tua decisão Pra tentar te mostrar Que essa possibilidade Ela é real Se você se programar Mas que Se em alguns casos Acontece de você morar em apartamento Por exemplo Pode ser que lá na frente Aconteça isso, tá? Não tô dizendo que vai acontecer Mas pode ser Pode ser que aconteça Esse é um dado estatístico Que eu tenho Baseado em clientes Que me procuram Às vezes Pessoas que já compraram imóveis Com outras pessoas Pessoas que já compraram imóvel Comigo, por exemplo E hoje Sentem a necessidade De morar em uma casa, tá? Mas hoje Em alguns bairros de Calcaia Realmente a gente já tem imóveis Com valores muito acima do normal Agora Nessa possibilidade aqui Do Jardim Caraí Eu acredito que fique Totalmente viável pra você Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fica com a gente aqui Que a gente vai ter mais conteúdo Aí nos próximos dias Tá bom? Até mais Tchau